Estamos de volta com o Cidadania falando hoje sobre os direitos e deveres do consumidor. Estou aqui conversando com a dona Renelza Borba, ela que é presidente da DOCOM. Dona Renelza, está chegando a Páscoa aí, né? E, como a senhora falou no bloco passado, as ofertas são... Encantadoras. De todos os jeitos, né? Os supermercados, as lojas, enfim, já estão lotadas aí de ovos de Páscoa, chocolates, uma infinidade. Qual o cuidado que o consumidor deve tomar nesse momento para não se empenhar também nessa questão, né? É isso aí. A oferta encantadora, o espírito de Páscoa, o consumidor fica envolvido, mas ter o cuidado. Você já imaginou, você compra ovos de Páscoa para pagar daqui a 90 dias, daqui a 60 dias. Consome. Muitas vezes até intoxica a família de tanto exagero na compra e ainda fica endividado. Portanto, volto ao orçamento doméstico. O que é que eu posso comprar? Quanto eu tenho para esse procedimento? E que instrumento financeiro eu vou utilizar para saudar esse compromisso? Correto. Que na realidade não é nenhum compromisso. É um procedimento de comportamento de acordo com a época. Então, lembre-se que na hora da compra tem que ter calma, tem que pesquisar. Não se deve deixar levar pelo apelo comercial, né, doutor Renilson? É uma conversação entre a família. Não é o ovo da Páscoa que é diferente do chocolate comum. Tudo isso o consumidor deve estar preparado, porque a Páscoa é uma renovação religiosa na fé em Cristo. Que vale mais uma reflexão. No paralelo vem a comercialização e o alimento é um brilho, é um incentivo naquele determinado momento. Mas o consumidor tem que ir com calma, porque é esse momento de Páscoa, termina os produtos estarem com um preço bem mais elevado e o consumidor pode ter uma despesa no seu orçamento maior do que o devido. Dona Renilson, nesse período que nós estamos nos aproximando, né, daquela Semana Santa, da Páscoa, o consumidor, ele já deve pesquisar, então, a questão dos novos de Páscoa, não deixar para a última semana? Com certeza. Até, se possível, vá sem cartão de crédito, vá sem dinheiro, vá com caneta, papel, né, anote antes a quem ele pretende presentear com este chocolate, e aí ele vai ter um equilíbrio financeiro. É porque é como a senhora falou, né, o consumo é imediato, mas depois vem a dívida, né? É isso aí. E uma família que tem uns três, quatro filhos aí já fica complicado, né? É isso aí. É como aquela história, Marcos, você tem o 13º em dezembro e muitas vezes as casas de finanças oferecem uma antecipação. E não é nem, eu falei em filhos, mas não se dá nem só para os filhos o presentinho, né? Houve parênteses, amigos, enfim, né? É. E a criatividade da dona de casa ajuda muito. Muitas vezes faz um chocolate caseiro, faz um prato que envolva chocolates, né? Então, tem calma, tem calma. Essa calma, essa conscientização, ela é muito importante. Pesquisar vale a pena. Ok. Sempre, né, dona Renan? Sempre. Sempre. Falando um pouquinho agora da ADOCOM em 2017, como é que vai trabalhar o planejamento para a entidade nesse ano que está começando? Estamos no mês de março. Em dezembro, houve a última reunião do Fórum Nacional das Entidades Civis. O doutor Laureni, que é vice-presidente da ADOCOM e também advogado, esteve na avaliação desse último encontro em dezembro. E a expectativa é a questão, continua sendo a questão do superendividamento dos consumidores. Então, temos que trabalhar muito nesse papel que nós estamos começando hoje, Marcos. Conscientizar. É como o escovar de dente. A gente avisa todo dia para o filho, escovou os dentes, escovou os dentes, né? Então, é a mesma coisa. Faça o seu orçamento doméstico. Vá ao comércio e veja o que é que você pode consumir, o que é que você pode comprar. Excesso de alimentos em casa é perda de dinheiro no bolso. E muitas vezes a gente até erra, termina comprando gato por lebre diante da pressa. Rotulagem. O que está escrito nas embalagens é para o consumidor. Vale a pena pesquisar, vale a pena fazer leitura, valorizar muito o estabelecimento comercial de sua confiança. E quando encontrar produtos inadequados na prateleira do supermercado, chame o gerente. Faça a sua parte. Você é muito importante dentro de um estabelecimento comercial. Lembrando disso, não é ser estúpido, não é ser grosseiro. Claro. É ser um fiscal educado. Ok. Quem ganha com isso é o consumidor. Ok, dona Renelza. Estamos chegando ao fim de mais um programa Cidadania. Passa rápido. Quero agradecer a sua participação. Em outras oportunidades estaremos conversando mais sobre essa questão dos direitos e deveres do consumidor. Obrigado pela participação. Obrigada também. Até a próxima oportunidade. E assim nós encerramos mais um programa Cidadania. Eu agradeço a sua audiência, a sua companhia. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Um forte abraço e até a próxima oportunidade.